Olá, eu sou o Guilherme Meirelles, sou pesquisador de pós-doutorado no PPK da UF e meu trabalho se intitula Embates e Diálogos na Preservação Patrimonial da Área Central do Rio de Janeiro. Ele compõe parte de um capítulo da minha tese de doutorado, defendida em 2018 no Proorbe da UFRJ, e nessa tese eu investiguei o processo de reconhecimento patrimônio cultural edificado na área central da cidade do Rio, na sua dimensão urbanística, articulando as ações de proteção aos diversos projetos urbanos que mudavam a forma da cidade. E aí, com um recorte, eu trabalhei a Avenida Presidente Vargas e seu entorno. A escolha para esse recorte parte do contexto contemporâneo, onde na área central da cidade se reconhece diversos tecidos urbanos e ambiências dignas de preservação, através das áreas de proteção do ambiente cultural, ou atapaques, e no mar de apaques da área central do Rio, a Avenida Presidente Vargas configura um hiato de proteção. Mas, apesar dela em larga parte não ser reconhecida como patrimônio, salvo por alguns imóveis pontuais, a sua história e concretização do tecido urbano carioca é indissociável das primeiras ações salvaguardas na cidade, iniciadas pelo IPHAN, precursor do órgão de tutela federal atual, o IPHAN. Tanto o projeto da árvore da Presidente Vargas, proposto pelo Instituto Federal, quanto os primeiros tombamentos realizados pelo IPHAN, datam de 1938. Mas, apesar de contemporâneos, esses projetos faziam consigo duas visões de futuro distintas para a central da cidade de Rio de Janeiro. De um lado, protegiam-se com tombamentos, vestígios, edificados e monumentais da sua história urbana, e de outro, previa-se a abertura de um grande estiviário que colocava em ameaça alguns desses imóveis recém tombados pelo órgão de salvaguarda. O estiviário da Presidente Vargas já havia sido proposto anteriormente em plano desenvolvido pelo urbanista francês Alfred de Agas, entre os anos 1927 e 1930, com o nome de Avenida do Mangue, e substituíram um correr de quarteirões entre as antigas ruas do General Câmara e São Pedro, e seus lotos urbanizados seriam ocupados por uma cortina de fachadas verticalizadas. É o projeto que ele foi arquivado com a Revolução de 1930, mas seria revisto a partir de 1966 pelo serviço técnico do plano da cidade. Enquanto isso, estruturava-se o órgão de salvaguarda federal, o IPHAN, criado provisoriamente em 1966, e começava a entrar em ação em 1938, munido em um instrumento de tomamento, que protegia legalmente bens materiais. Na primeira leva de tomamento, realizados entre março e julho de 1938, foram protegidos na área central da cidade, bens como a Igreja da Candelária, o Passo Imperial, edifícios do século XIX em estilo neoclássico, como a Casa da Moeda, e figuram-se também os conjuntos paisagísticos, como o Passeio Público e o Campo de Santana. Em dezembro desse mesmo ano, as propostas urbanísticas de serviço técnico seriam apresentadas na exposição Novo Brasil, e eles consideravam as proteções do órgão de tutela federal, no eixo que viria a ser a Presidente Vargas. Partindo das proximidades da Igreja da Candelária, preservada em meio às caixas de rolamento da avenida, o eixo viário teria mais de 80 metros de largura e 4 quilômetros de extensão. O Campo de Santana, tombado meses antes, teria o seu desenho modificado, sendo parcialmente debolido, e no eixo da avenida encontraram-se outras das igrejas coloniais tombadas, a Igreja de São Pedro dos Cléricos e a do Bom Jesus do Calvário. Esse, por um lado, o projeto reconhecia a imponência da Igreja da Candelária, destacando o tecido urbano e valorizando sua monumentalidade, até reduzindo o gabarito proposto para o seu entorno, essa mesma sensibilização não foi estendida para os demais bens tombados. É Rodrigo Melo Franco de Andrade que, então diretor do SPAM, procurou estabelecer um diálogo com o Distrito Federal, sugeriu um desvio na avenida, a fim de proteger os bens tombados ameaçados, em particular da Igreja de São Pedro dos Cléricos, que era excepcional por sua planta e faixa da curva, mas o Distrito Federal estava resoluto no seu projeto e solicita ao então o Presidente Getúlio Vargas que fosse cancelar o tombamento das igrejas e do Campo de Santana. Esse destombamento seria realizado em 1943 por meio de despacho presidencial, mas ainda haviam esperanças. O próprio Agarro se apresenta através de uma entrevista para a Revista Literária do Casmo, uma proposta que permitia a abertura da avenida e, ao mesmo tempo, a proteção por completo, ao menos, da Igreja de São Pedro. Também se aventa a possibilidade de deslocamento das duas igrejas pelas empresas Tacos Fran. O alto custo, contudo, fez com que a proposta fosse rapidamente desconsiderada. Em 1944, as igrejas seriam demolidas e a Avenida Presidente Vargas finalmente inaugurada. Na década seguinte, o imóvel remanescente ganharia tombamento, a casa do Deodoro, e o sobrador colonial estava ameaçado pela renovação prevista por um projeto de 1957. Embróios, por conta da transferência do bem da União para o Distrito Federal, juntamente com o direcionamento dos investimentos imobiliários para o bairro de Copacabana, fizeram com que se estagnasse a renovação urbana nesse trecho da área central e permitiu que houvesse tempo para que o órgão de Estado Federal procedesse com o tombamento do imóvel devido ao seu valor histórico, que foi conferido em 1958. Projetos municipais posteriores consideravam imóvel protegido e previu no seu entorno blocos verticalizados. Contudo, até hoje, blocos circundantes da casa do Deodoro constituem um vazio urbano subutilizado, reanos baldios apropriados por estacionamentos. Mas, a Avenida Presidente Vargas é apenas uma das propostas que compôs a complexa trama de projetos urbanísticos previstos para a central da cidade de Rio de Janeiro. A sua conjuntura atual é o resultado da articulação do seu projeto original com outras propostas renovadoras que interceptavam, executadas de forma fragmentária e pontual. E, na década de 60, uma nova situação administrativa e política da nova forma Cidade do Rio, que perde da condição de capital nacional, sendo o antigo Instituto Federal reconfigurado no Estado da Guanabara. E, no campo da preservação, o patrimônio tombado na esfera federal vai ganhar um novo aliado no reconhecimento legal pelo aparato estatal, com o surgimento da TPHA, a Divisão do Patrimônio Histórico do Artista da Guanabara, precursor do atual INEPAC. Com demandas diferenciadas do órgão federal, as iniciativas também iriam contra os anseios inovadores, confirmando essa relação dialética entre a preservação e a transformação que configura o rio com o tecido urbano da área central carioca. Olá, meu nome é Ana Carolina Tavares e eu vou apresentar o artigo, Paísa de Cultural e Economia Criativa, Caminhos e Desafios para a Preservação do Patrimônio no Centro Histórico de Belém, escrita em qual autoria com o colega Salão Cavalcante e com o professor José Gilberto Lima, com o resultado da disciplina de desenho e regulação urbana no PPHA UFPA. Com o artigo muito explorar quais são os elementos que compõem uma nova aparência cultural emergente no Centro Histórico de Belém, a qual é o resultado da interação entre patrimônio histórico e iniciativas de renovação urbana promovidas pelo poder público em décadas passadas e da forma como a população passou a interagir e se apropriar dessa paisagem, abrindo assim um caminho propício para iniciativas de economia criativa no Centro Histórico de Belém. O Centro Histórico passou a ser objeto de intervenções de renovação urbana a partir da década de 90, quando se iniciou a gestão de um governo do estado do Pará e de uma profetoria de Belém com diferentes visões do patrimônio da cidade, as quais foram traduzidas em obras e em políticas culturais que deixaram um importante legado de preservação do patrimônio histórico da cidade, ligadas em grande parte a práticas de renovação urbana. Considera-se que essas práticas estão associadas a iniciativas de empresariamento urbano, conforme definidas por David Hartmann, as quais consistem em atribuir funções empresariais para a gestão do espaço urbano. Grande parte das intervenções realizadas também foram influenciadas por um resíduo manifestado pelas espaços mais avançadas de Belém de abrir janelas para o rio, que seriam espaços de lazer e de contemplação às vagas da Baía do Guajará e do Rio Amado. Um dos exemplos mais significativos dessas intervenções foi a pressão da Estação das Vocas, em 2000, que foi um projeto que buscou adaptar instalações da antiga área cultuária de Belém para criar um complexo de gastronomia com médicos e serviços, gerando-se uma paisagem passiva de contemplação e de lazer. O complexo do Vero Peso, também importante para a Compostela de Belém, que teve uma requalificação iniciada no domínio, a qual contou com forte participação popular, que buscou requalificar as barracas, criando um novo sistema de captação de algos periais e iluminação, além de restaurar edificações históricas de um plano complexo. Por sua vez, o Espaço Feliz de Lisitânia é um projeto que buscou requalificar a área em que se deu a formação de Belém, e sempre uma Estação das Vocas também tem o objetivo de fomentar a economia e o turismo, criando uma paisagem possível de contemplação e desfajada. Atualmente, as obras do Poder Público e do Sino Histórico de Belém são bastante populares, sendo portadas para a recuperação de alguns nomes de valor histórico e, em geral, são influenciadas pelo fato de cidades históricas. No entanto, se verifica um volume considerável de eventos ocorridos no Sino Histórico de Belém que buscam valorizar a culinária local, sendo que grande parte desses eventos acontecem áreas que já foram requalificadas anteriormente, como as Estação das Vocas e o Verupês. Esse movimento dá início de um novo momento no Centro Histórico de Belém, no qual o fomento ao turismo e à economia se dá muito mais através de incentivos a eventos e a setores culturais específicos, em especial à gastronomia, do que por meio de grandes obras, como ocorreu em décadas passadas. Assim, a presença de equipamentos urbanos voltados para a cultura, bem como a existência de calendário voltado para a utilização desses espaços, implementou o surgimento de diversas universidades culturais, o que pese destacar o Alto do Sírio, o Arrastão do Arral do Pobolagem, o projeto Circular da Comunicidade Velha, dentre outros eventos singulares de iniciativas de grupos independentes. Assim, a gente considera que as entrevistas realizadas na década de 90 e início dos anos 2000 colaboraram para criar um campo fértil para a produção artística, o qual resultou em uma paisagem cultural propícia para iniciativas de economia criativa, que busca agregar valor a partir do simbolismo do Centro Histórico de Belém. No entanto, não é possível desconsiderar que esse movimento também pode trazer efeitos negativos, como uma tendência à imitização de serviços e dos espaços. No entanto, esse movimento, essa tendência ainda não se consolidou, devido, entre outros motivos, ao fato de que a regulação imunística atual dificulta a ampliação de novas frentes imobiliárias do Centro Histórico de Belém, ao fato de que há dispositivos de controle social eficientes, que inclusive já conseguiram impedir projetos indesejados do Centro Histórico de Belém, e ao fato também de que o processo de empresariamento ocorreu de maneira incompleta e precária. Assim, a economia criativa tem se mostrado um campo fértil e bastante profícuo para a preservação do patrimônio Centro Histórico de Belém e para o desenvolvimento urbano sustentável na região. No entanto, é um movimento que ainda carece de mais atenção por parte do poder público, tanto no sentido de conseguir incentivar maiores iniciativas que diminuem a cultura e a economia, quanto no sentido de conseguir fomentar a democratização do espaço, evitando assim que esse processo gere movimentos de segregação e de clube. É isso. Obrigada. Olá, somos Manuela Miranda e Tuani Monteiro, arquitetas e urbanistas formadas pela Universidade Federal de Alagoas, e atualmente alunas do Programa de Pós-Graduação Dinâmicas do Espaço Habitado. Este artigo decorreu de uma atividade realizada na disciplina do Programa Temporalidade e Intervenções em Centros Históricos, ministrada pelas professoras Josimere Ferrari e Gabriela Restaino. Estamos em Maceió, capital de Alagoas, no litoral do Nordeste Brasileiro. Nas últimas décadas, assim como em outros capitais do país, a maciça oferta habitacional na periferia, aliada à especulação imobiliária nas áreas centrais, praticamente deslocou o uso habitacional para fora do bairro centro, objeto de estudo desse trabalho. O bairro centro se configura como um dos primeiros núcleos de povoamento da cidade de Maceió e, desta maneira, como um lugar de subimportância para a história e memória da capital alagoana. Desde a gênese da cidade, no início do século XIX, o bairro se estabeleceu como um palco de importantes acontecimentos. Situado em uma rota de escoamento de produtos agrícolas ou então povoado, passou a progredir determinado por uma forma dinâmica mercantil e tornou-se em vila em 1815. Dessa forma, o tecido urbano do centro evidencia a história da cidade, sua diversidade de contextos e temporalidades, instaurando condições para uma memória coletiva. A percepção do bairro enquanto patrimônio é reconhecida, sobretudo relativamente à manutenção de seu conjunto de edifícios ecléticos. Desde outubro de 1997, parte do bairro foi definida por decreto como uma zona especial de preservação. Atualmente, o bairro centro ainda se conforma como um lugar de suma importância no âmbito municipal e estadual, pois articula diversos atores e atividades, abriga uma importante área comercial de serviço e de órgãos institucionais, como a sede do governo estadual, diversas secretarias estaduais e municipais e equipamentos de saúde, educação e cultura. O caráter comercial, marca da história do bairro, reverbera até os dias atuais, sendo os principais polos comerciais do estado. Conta com cerca de 600 estabelecimentos, dentre os quais empregam direto e indiretamente 7 mil pessoas. A área também apresenta um vasto número de comerciantes informais. Diante disso, o trabalho tem como objetivo registrar análises e discussões acerca do bairro centro, além de propor intervenções para o seu sítio histórico. Para isso, foram realizadas visitas de campo baseadas no método SWOT, onde foram analisados riscos, criticidades, recursos e potencialidades da área em estudo. Durante as visitas de campo, ficou notável que a atual dinâmica do bairro apresenta um contraste entre o uso dos espaços públicos, onde as ruas possuíam uma grande quantidade de pessoas imobiliários urbanos e as praças pouca ou quase nenhuma dinâmica de uso. Assim, o enfoque das intervenções propostas foram as praças do bairro e seus entornos. A partir das análises, percebemos que apesar do bairro apresentar uma vivacidade em muitas de suas ruas, o entorno das praças não pareceu ter a mesma característica. Constatamos que o esvaziamento de moradores no bairro, sinalizado pela diminuição do número de residências e habitantes, é um dos principais fatores que ocasionam a ausência de usuários nas praças. Apesar das ruas serem ativas e diversificadas em comércio e serviços, suas praças são carentes de usos, principalmente em decorrência da escassez de habitação, de pessoas que se apropriem desses espaços de diferentes formas e horários. Por essa razão, as propostas de intervenção foram norteadas, principalmente pela inserção de habitação e edificações de uso misto, além de melhorias na infraestrutura e na valorização das edificações históricas presentes no entorno. As propostas também tiveram relação com as potencialidades que cada praça tem a oferecer. Por exemplo, nas que são mais próximas à rota turística da cidade, sugerimos a inserção de pousadas e equipamentos culturais. Em outras, percebemos o número relevante de pessoas em situação de rua, ao mesmo tempo em que há várias edificações abandonadas que poderiam ser abrigos ou habitação social. Também fizemos um levantamento histórico das praças e sugerimos que algumas delas tenham seu traçado recuperado, assim como monumentos ou mobiliários que estão danificados ou já não existem mais, mas que fazem parte da memória da cidade. A partir dessas análises, foi possível refletir acerca de como intervenções em centros históricos, voltadas a diferentes usos e apropriações, podem contribuir significativamente com a dinâmica da cidade como um todo. Eu me chamo Isabelle, sou arquiteto urbanista e estou aqui para apresentar o trabalho intitulado a transformação da paisagem urbana tradicional no contexto metropolitano brasileiro, o caso de um antigo caminho de expansão urbana de Fortaleza. Bom, o objeto de estudo do presente artigo é o núcleo urbano tradicional da Avenida Visconde do Rio Branco, que fica localizada na área central de Fortaleza, no Ceará. A avenida pode ser caracterizada como um eixo histórico de expansão urbana, que conta, ainda hoje, com remanescentes históricos de um contínuo casario eclético que existia ali ao longo da virada do século 19 para o 20. Bom, atualmente, a Visconde do Rio Branco encontra-se marcada por um dicotômico processo de transformação da paisagem urbana. Por um lado, existe o avanço da degradação urbana, que leva à demolição e o abandono de imóveis antigos e, por outro, assentua-se uma forte renovação urbana por meio da produção de edifícios verticalizados. A ocupação ao longo da Visconde do Rio Branco data do período histórico em que Fortaleza estabelecia-se como a capital do Ceará. Fortaleza passava a assumir um papel na estrutura urbana como um polo exportador da produção do sertão. Então, existiam diversas estradas que conectavam a capital ao interior. Uma dessas estradas era a estrada que ligava Fortaleza às vilas de Messejana e Aquirais. Ela pode ser vista aqui nesse mapa. Bom, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, foi se intensificando a ocupação urbana ao longo desse eixo viário. Dessa maneira, foi sendo formado esse casario contínuo de alvenaria, com diversos exemplares arquitetônicos eruditos, mas também alguns populares. E assim, essa formação urbana foi se estabelecendo enquanto um bairro no imaginário popular. Já por trás do casario, formava-se um núcleo urbano marcado pela miséria. As pessoas habitavam em casa de Itaipa coberta por palhas de carnaúba e esse núcleo urbano contrastava bastante com o núcleo do calçamento de Messejana. Bom, esse bairro contava com diversos espaços dedicados à arte e à cultura, como teatros, cinemas e bibliotecas. Existiam diversas festas religiosas, procissões, blocos carnavalescos, maracatus, enfim, uma vida cultural bastante intensa, que durou até por volta dos anos 1950. Já em 1947, tinha início a aplicação de um projeto rodoviarista na cidade de Fortaleza. Os bondes deixaram de circular e também, no ano seguinte, o calçamento de Messejana foi asfaltado. Já nos anos 1970, a avenida Visconde do Branco teria diversos trechos demolidos por conta da abertura e do alargamento de algumas avenidas. Esse daqui é um exemplar arquitetônico que ainda existe na Visconde do Branco. Ele representa uma arquitetura erudita, de traços ecléticos. E esse exemplar aqui é um exemplar da arquitetura popular que representa o núcleo urbano da piedade. São duas formas de ocupação do solo bem distintas, mas que se assemelham por conta das técnicas construtivas da tradição arquitetônica cearense. Ambas as edificações encontram-se ameaçadas quanto à sua permanência na paisagem. A primeira casa foi vendida e ela encontra-se prestes a ser demolida. Já a segunda, ela tende a ser descaracterizada por conta das necessidades contemporâneas de seus atuais moradores. Bom, a gente vê o acirramento desse processo de transformação da paisagem por meio do abandono e da construção de novas formas de ocupação do solo. E também percebe-se a demolição de alguns desses exemplares arquitetônicos. Tudo isso ocorre porque a área é definida como uma zona de ocupação preferencial, pelo plano diretor participativo de Fortaleza. Existem ali parâmetros urbanísticos que estimulam a substituição dessas formas históricas de ocupação do solo por novos modelos arquitetônicos. Bom, a presente pesquisa, ela chega à conclusão de que mostra-se necessária a revisão desse zoneamento e desses parâmetros urbanísticos para aquela área. No entanto, esse cenário mostra-se fora do horizonte atual, visto que a política urbana vigente em Fortaleza encontra-se submetida aos interesses do processo de urbanização dominante e ela dissocia-se dos interesses social e cultural. Vinculado ao eixo temático patrimônio, escalas e processos, o artigo proposto Reflexões sobre o Bairro Lagoinho, em Belo Horizonte, Minas Gerais, os interesses mercadológicos que incidem sobre a região e a sua importância enquanto lugar de memória, foi desenvolvido por Brenda Mello Bernardes, mestre doutorando em arquitetura e urbanismo pela UFMG e Raquel Garcia Gonçalves, doutora em planejamento urbano e regional pela UFRJ, atualmente professora associada do Departamento de Urbanismo da Escola de Arquitetura da UFMG. A pesquisa resulta de dissertação de mestrado defendida na Escola de Arquitetura da UFMG no ano de 2016 e de estudos conduzidos atualmente sobre conjuntos urbanos no doutorado do mesmo programa. Sobre a síntese do artigo proposto, será dada a ênfase à introdução e breve abordagem sobre os assuntos tratados no corpo do artigo. O trabalho foi realizado com apoio da CAPES, do CNPq e da FAPEMIG e tem como objeto de estudo o Bairro Lagoinha, situado na região pericentral de Belo Horizonte. O Bairro Lagoinha, um dos mais antigos da capital e que concentra relevante patrimônio cultural, a partir do ano de 2014, tem sido foco de pesquisas conduzidas pelo poder público, culminando na divergência de interesses de renovação e recuperação urbana do bairro. Sobre a metodologia de abordagem qualitativa, o estudo proposto utiliza como método de pesquisa visitas de campo, consulta a fontes primárias e dados secundários, buscando compreender os interesses conflitantes manifestos no planejamento urbano conduzido em Belo Horizonte, tendo em vista a utilização de mecanismos urbanísticos voltados ao interesse de renovação urbana de áreas da cidade e, em paralelo, a utilização de instrumentos vinculados à prática preservacionista. Diante disso, o objetivo desse artigo é de compreender os desafios na condução de diretrizes para o desenvolvimento urbano do Bairro Lagoinha, considerando a Operação Urbana Consorciada, proposta em 2014, em contraponto à recente política de proteção patrimonial. Sobre a análise das transformações urbanas e os interesses mercadológicos que incidem sobre o bairro Lagoinha, a análise é direcionada para a importância da região da Lagoinha no contexto metropolitano pela conexão estabelecida da Grande BH com o vetor norte de expansão. Essa posição estratégica tem influenciado na realização de inúmeras intervenções urbanas na Lagoinha para aumento da sua capacidade viária e tais fatores têm condicionado transformações na paisagem da região com a conformação de áreas residuais e extinção de espaços públicos frequentados pelos moradores. Em 2014, a proposta da Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos Pedro I Leste-Oeste resultou na proposição de diretrizes urbanísticas para o bairro Lagoinha, o que engloba interesses no resgate cultural e na melhoria da qualidade urbana da região. Em contraponto, a possibilidade de gentrificação do bairro em função dos interesses mercadológicos existentes. Em destaque, o bairro Lagoinha, contemplado no plano urbanístico da operação. Por outro lado, iniciativas direcionadas ao reconhecimento do bairro Lagoinha enquanto lugar de memória e as ações do poder público voltadas à sua proteção cultural resultaram na instituição do Conjunto Urbano Lagoinha Bonfim-Carnes Prats por meio do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte, o que afirma o interesse de proteção cultural e de conservação da paisagem. Acredita-se que o artigo proposto tem fundamental importância para a compreensão de interesses por vezes conflitantes na adoção de instrumentos urbanísticos voltados para a prática preservacionista versus estratégias mercadológicas conduzidas para essa mesma área. e, por fim, são relacionadas às referências utilizadas para o desenvolvimento do artigo. Boa tarde, meu nome é Letícia, eu sou arquiteta, servidora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, UIFAM, no Rio de Janeiro. Atualmente estou desenvolvendo a minha pesquisa de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da UFRJ. Em outubro último, eu retornei de uma experiência de seis meses no doutorado de sanduíche na Inglaterra, no financiamento do Programa de Internacionalização da CAPES. O artigo que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, intitulado Fronteiras Limeares sobre Walter Benjamin, uma alternativa para a leitura da forma urbana, ele é vinculado a essa pesquisa de doutorado. Bom, a pesquisa de doutorado pretende verificar do ponto de vista da forma impressa no território da cidade a constituição de fronteiras e ou limiares a partir da atuação dos agentes da preservação, em especial no que diz respeito ao conflito entre os campos de preservação e planejamento. As análises estão sendo feitas em áreas de ruptura dos grandes projetos urbanos da primeira metade do século XX, com grande incidência ainda hoje de vazios e tecidos urbanos fragmentados e sem qualquer coesão. Nesse artigo, se pretende mergulhar sobre o tema das fronteiras limiares segundo as noções benjaminianas. É importante dizer que o Benjamin situa as suas observações reflexivas no período pós-revolução industrial, momento em que as cidades experimentavam mudanças significativas em uma velocidade sem precedentes. Dessa forma, para ele, a substituição veloz, a transição rápida entre um elemento e outro, a obsolescência rápida do que ontem era novidade, resulta no fato que acabamos nos tornando muito pobres em experiências limiares. Do ponto de vista da etimologia da palavra, o Benjamin determina que o limiar deve ser rigorosamente diferenciado da fronteira. O limiar é uma zona, mudança, transição, fluxo. É algum lugar entre o sonho e o despertar, o delírio e a consciência, a vida e a morte. Para Tiedman, que é o autor da introdução do livro As Passagens de Walter Benjamin e a sua obra inacabada, que ele morreu antes de terminar, os polos da armadura teórica de Benjamin estão calcados na teoria surrealista do sonho e na concepção do concreto. É importante destacar aqui que, para o Benjamin, o Benjamin admira absolutamente a teoria do sonho surrealista, mas ele também entende que ela, ficando muito no campo do onírico, ela não se conclui, não se complementa como ela se complementa quando ela vira concreto no mundo. Então, transpondo essas noções de fronteiras limiares para o tecido urbano e considerando os fragmentos do tecido urbano como esses extremos, esses polos, eu me pergunto o que ocorre entre esses dois polos fragmentados, esses fragmentos. É possível que o contraste seja ameno? É possível que os fragmentos estabeleçam algum tipo de continuidade? Para ganhar bem, na arquitetura, o limiar deve preencher justamente a função de transição, isto é, permitir ao andarilho ou também ao morador que possa transitar sem maior dificuldade de um lugar determinado a outro, diferente, às vezes, até o oposto. Para a Rizek, mais do que conter e manter, delimitar e separar como faz a fronteira, o limiar se configuraria como uma zona de transição não estritamente definida, referente a fluxos e contra-fluxos, lugares e tempos indefinidos e de extensão indefinida. Uma zona cinzenta que mescla categorias e mistura oposições. E dessa maneira, com esse entendimento, ela se encaixa perfeitamente nas possibilidades de complementação ou de ocupação dos vazios entre esses dois polos que nós estamos tratando na cidade. Para ilustrar, então, essa ideia dos conceitos de fronteira e de limiar, eu recorro, então, a Escher. Extraí dele dois elementos de uma mesma obra, da obra Metamorfose, que, quando colocados separadamente e em confronto um com o outro, não constituem nenhuma coesão ou nenhuma integração. e, por outro lado, quando se pensa na noção de limiar, elas começam, então, a fazer parte de um único processo. E é com essa ideia do limiar, calcada nas experiências limiares de Benjamin, nos tempos lentos de transição suave entre polos opostos, busca-se analisar e, quem sabe, qualificar a experiência urbana promovida pela junção e fusão do tecido patrimonial protegido, a permanente e constante dinâmica urbana. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Irina Lencardi Oliveira. Eu agradeço muito a participação de todos e o interesse por esse tema tão importante do patrimônio urbano na atualidade. e hoje eu vou apresentar o meu artigo Apropriações Coletivas de Espaços Públicos no Enfoque no Patrimônio Cultural, tomando a cidade de Goiás como estudo de caso. O tema proposto é a análise das apropriações coletivas observáveis no centro histórico da cidade de Goiás pela sua comunidade, objetivando-se compreender as relações afetivas criadas entre os habitantes e esse lugar através dessas apropriações e com esses processos e como esses processos refletem na preservação e patrimonialização da cidade. Para isso foram estudados conceitos como espaços públicos patrimonializados, lugar e práticas sociais cotidianas, assim como essas relações que estabelecem entre si a partir da perspectiva de autores como Henri Lefebvre, Michel de Sertot e David Harvey, entre outros, sempre sob o viés da história cultural. Como fontes históricas, nós utilizamos as obras de arte, artesanato, literatura e diversas imagens que vão de mapas antigos a fotografias atuais e de época. O texto foi dividido em três seções, sendo a primeira delas intitulada Práticas e Apropriações. Sendo importante destacar que nesse texto os espaços são abordados em uma perspectiva mais abstrata, a partir das suas representações sociais e imaginários coletivos, porque a gente acredita que eles viabilizam uma melhor compreensão das diversas relações estabelecidas entre a comunidade e o lugar ao longo do tempo, conforme proposto por Lefebvre Sertot. São também analisados elementos como as toponímias locais e as práticas cotidianas na cidade, compreendidas como artes de fazer, como a gente pode observar nas duas imagens que ilustram esse slide. A segunda seção é intitulada Articulações com o Urbano, na qual Lefebvre e Sertot também discutem esses temas vinculados ao âmbito urbano, definindo a cidade em uma perspectiva também mais ampla, que está após a sua materialidade, vendo-a como uma prática existente através dos seus diversos usos. O Sertot busca, nas suas pesquisas, modelos analíticos para as apropriações dos lugares, como os relatos temáticos, que podem ser verificados em Goiás através dos causos e das histórias fantásticas contadas ao longo do tempo pelos seus moradores. A gente analisa também o ato de andar pela cidade como um meio de apropriação e vinculação afetiva dos moradores, conforme verificado nas caminhadas cotidianas os habitantes, por seus logradouros e nas festividades populares, tão conhecidas como o carnaval, as processões religiosas de tradição secular, como os santos padroeiros, o fogaréu e as antigas cavalhadas, que atualmente não são mais realizadas. Nós adotamos ainda o importante conceito de comum cultural, que é apresentado por David Harvey e traduzido por meio de diversos costumes e tradições culturais partilhados pela comunidade como um comum de todos mesmo. Lefebvre, por fim, discute o papel da arte como um importante instrumento também de apropriação, através, por exemplo, da pintura, da literatura, de representações magéticas, como verificado no artesanato local ilustrado ao lado, que também traduzem o imaginário urbano de laboense. A última sessão é denominada Fator Patrimônio Cultural, na qual conclui-se que a aproximação da temática conclui-se com a aproximação da temática patrimonial, ao se destacar a importância das apropriações comunitárias para consolidar processos preservacionistas mais consistentes. Como a gente viu ao longo do artigo, a cidade de Goiás ainda apresenta muitas dessas apropriações vivas e persistentes, além de fortes vínculos afetivos da comunidade com o seu lugar, contando com sua participação efetiva e engajada em iniciativas de proteção do centro antigo, ainda que se verifiquem constantes e complexos conflitos entre os diversos atores nesse cenário. A cidade torna-se um destacado exemplo para a análise mais aprofundada desses processos de preservação, visando a compreensão de seu funcionamento e estruturação e em busca de registrá-los e tentar com isso perpetuá-los no tempo. Muito obrigada.